E aí galera, beleza? Então, vou mostrar aqui pra vocês como que tá o andamento aqui dos nossos trabalhos. Esse aqui é o farol da S10. Fiquei curioso aqui como que funcionava o DRL original e coloquei funcionar pra vocês, pra vocês verem. Depois vai ter um vídeozinho completo aqui da personalização que a gente tá fazendo nesse farol, que a gente vai colocar o DRL pra funcionar, que o carro dele é um S10 que não tem esse farol com DRL. Vamos colocar um projetor bichenon aqui, fazer a pintura de preto. No alto ainda não sei, provavelmente vai manter a lâmpada original funcionando. E quero mostrar pra vocês aí o funcionamento do DRL. Ah, precisa de módulo, precisa de não sei o que? Não galera, não precisa. Precisei apenas ligar os três fios aqui, ó. O de cima aqui, ó, é o negativo. Deixa eu tentar focar aqui dentro. Negativo. O segundo pino do lado esquerdo é o negativo. Quarto pino é o DRL, o pós-chave. E o quinto pino aqui, ó, é a lanterna. Ele já vai funcionar, essas funções. Agora, vou ligar aqui pra vocês, pra vocês verem como que funciona. Aqui já tá na função de DRL. Função mais forte. Igual o farol do Nissan aqui que a gente fez. Vamos medir aqui a intensidade, ó, da luz, pra gente ter uma base de quanto que gera um DRL de fábrica aqui, ó, na parede, né, na nossa distância. Ó. O DRL de fábrica aqui, ó, gera 90 lux. Então, fica bem visível aí durante o dia, quando você pega um S10 de frente. Você consegue ver perfeitamente aí esse detalhe do LED. Quando você aciona a lanterna, ele diminui bastante a corrente, ó, e fica bem mais fraco. Vamos medir aqui na parede. Ó. Passando apenas aí 21 lux. Então, dessa forma aqui é pra andar à noite. E é assim que funciona o DRL. Tá com o farol baixo aqui, original, a loja, né, linha de corte dela. O original também bem forte, ó, na escala de x10, ó, 4800 lux. E depois a gente vai mostrar aí, fazendo todo o trabalho desse farol. Só curiosidade minha mesmo aí, galera, pra mostrar pra vocês. Vou mostrar também, ó, como que ficou o nosso neblinozinho do farola. Já aproveitando, né. Mas também vai ter vídeo completão aí, ó. Aqui eu tô fazendo a outra estrutura do outro lado. E ó como é que ficou aqui desse lado aqui, galera, ó. A estruturazinha, depois de finalizada, aqui dentro a gente fez a meia-luazinha, certinha. Aqui ele é travado com o parafuso do lado de lá, por dentro. Então nem mostra aqui, nas laterais, nenhum parafuso, nem nada. Ficou bem legal esse neblino. Vou ligar aqui também, ó, pra mostrar ele ligado. Ó. Agora eu tô terminando a do outro lado lá, ó. Gisele lá, papando. Só terminar o do outro lado, pra depois montar. Mas pra isso eu tenho que esperar. Tem que esperar o... Todos esses reforços aqui da cola de acrílico secarem. Pra depois eu poder envelopar aqui essa parte da frente e pintar a parte de trás. Beleza? Aqui a côncovazinha que eu falei, ó. Que a gente fez. Pra esconder o ângulo aqui do projetor. Senão eu ia ficar mostrando lá o fundo lá do projetor. Beleza? Gostou do nosso trabalho aí, ó? Se inscreve no nosso canal. Não esquece de deixar o teu like. E é isso aí. Tamo junto. Fiquem na paz. Valeu!